Os passarinhos enfeitam, os jardins e as florestas São iguais as melodias, vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção, sertanejo ou popular Serve de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem te vi A tarde na capoeira Canta triste a juridí Quando ouço um disparo De espingarda tem o dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa a viúva um canarinho No pomar No pomar as lindas asas Nas mais variadas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar No pomar as lindas asas No pomar as lindas asas No pomar as lindas asas Nas mais variadas as lindas asas